E aí galera, beleza? Eu sou Flávio Rangel e seja muito bem-vindo ao meu canal. Galera, hoje eu vou fazer aqui um filé de frango acebolado, né? A pedido da minha esposa, que eu sempre cozinho na pedeira, a vez na pescaria. E em casa nada de eu cozinhar, né? Então hoje eu estou sendo obrigado a fazer o da cebolada aqui pra gente almoçar, né? Eu estou aqui com o peito do frango, galera, ó. A metade do peito do frango, né? Vou retalhar aqui, tirar aqui um pedaço pra gente preparar ele agora, né? Olha, esse aqui está do jeito, né? Olha, hi, hi, tchaca! Tirar mais outro aqui. E os gatos aqui, que eles não são bestas? Tem quatro gatos aqui, mais eles. Ah, esse aqui não. É nada. Estou mentindo, gato. Aí, ué! Vou pegar uma panela que eu quero temperar eles agora. Viu? Bom, já lavei a carne, né? Já coloquei aqui, ó. Agora vamos para os temperos agora, hein, galera? Colocar aqui um salzinho, ué! Coisa pouca, não é muito sal, não. Bom, a gente... Coloca o sal que a gente gosta de comer, né? Comer lacinha. Eu gosto de sentir o gosto do sal mesmo. Aí, vai ficar do jeito, hein? Vou botar pra aqui. Vou botar... Um coloralzinho, galera. Que é pra dar uma corzinha, né? Olha. Tem que ter uma corzinha diferenciada. Tudo bem. Agora... Pra finalizar... Pimenta do reino. E essa aqui é a apimentada, hein? Eu gosto de sentir o gosto da pimenta mesmo. Olha. Agora eu vou lavar essas mãos. E vou... E vou colocar a estraladeira aqui no fogo. Pronto. Vamos lá. Eu vou botar aqui a estraladeira aqui no fogo. Colocar o... Um óleo. Tá focando aqui, mulher? Tá. A mulher é minha câmera hoje, galera. Coloca aqui pra dar um cheirinho aqui. Um... Um alho, olha. Hehehehe. Já tô me lambendo. Vou deixar aqui. Enquanto... O... O fogo não esquenta o óleo aqui. Eu vou cortar aqui... É... A cebola, né? Olha. E assim, olha. Vou ver se uma dá. Não der uma, eu corto duas. Mas uma tá boa. É pouca carne. E fazer assim agora. E só jogar por cima. O fogo tá com preguiça, viu? Daqui a pouco eu carco limpar um nele aí, quero ver. Pronto. A cebola aqui já tá pronta, aí. É pra quanto... Quando fritar ali, eu colocar... A cebola por cima, né? Coloca mais uns palzinhos aqui nesse fogo. Senão não vai... Não vai esquentar nunca esse... 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 Esse óleo. O óleo já começou a esquentar. Coloquei mais lenha, né? Colocar agora, viu? Ei. Olha. Coloca aqui por cima do alho. Que vai dar certo, hein? Olha pra aí, viu, galera? Vai ser do jeito, viu? Daqui a pouco só. Quando tiver bom de virar, eu viro. Depois eu coloco a cebola. Rapidinho aqui, hein? É dois palitinhos. Já tá bom, avô. Ih. Olha pra aí como é que tá. Tá só do jeito, hein? Nós gostamos assim, hein, mulher? É ou não é? É. Agora eu vou colocar a cebola, olha. Eu cortei mais uma cebola. Eu achei que era pouca cebola. Eu cortei duas cebolas. Dá uma focada aqui, nessa panela aqui, que merece. Falar a verdade. Eu acho que quem tá assistindo, tá sentindo o cheiro. Não tá, não. Acho que tá. Vou cobrir aqui, ó. Que é pra... Torrar ali a cebola, né? Aí só o ouro, hein? Daqui a pouco. Deixa eu abafar um pouco aqui. Pra terminar e finalizar, né? O cheiro de frango a cebolada. Olha como é que tá, galera. Olha. Vai colocar aqui um coentinho, né? Que é pra dar aquele gosto. Especial. Olha. Dá uma misturada agora. Aí sim, hein? Olha. Começou a cheirar agora, hein? Já tá bom, já. Já tá bom. Vamos levar pra mesa agora, galera. Vamos levar pra mesa. Galera, chegou a grande hora, hein? De nós provar o nosso filho da cebolada. Mas primeiro, né? Hoje, claro, vai ter uma cocazinha. Hein? Não é todo dia, não. Mas de vez em quando, né? De vez em quando tem que tomar uma cocazinha. Olha. Vou colocar aqui, pra mulher e pra mim. A minha filha tá dormindo. Se ela se acordar, ela vem comer mais nós. Vou botar aqui. Epa, passou aqui. Vou botar logo pra mulher. Olha. Ei. Será que vai prestar? Vai. Que tal? Que tal, galera? Que tal? Vou botar o meu. E ainda vai ficar ainda, hein? Olha. Quem gosta de cebola tá aqui, hein? Mas menino. Vamos entrar? Vamos entrar ou não? Bora. Vamos ver, né? Acho que a galera tá doida pra ver como é que ficou, hein? Olha. Já vou logo é num pedaço da carne logo, olha. Hum. E é, meu? O que você achou desse figo da cebolada? Ou do figo, não. Do frango da cebolada, hein? Tá gostoso. Mas não é costume, não, viu? O nód é assim. Todo dia ela que faz a comida, né? E mesmo de quando tem que fazer a comida, né? Também, né? Pra agradar a patroa. Você não, amor, filho. O cacete cai no lombo, viu? Não, não, não. Ei. Ótimo. Bom mesmo, hein? Hum. A vez eu vou falando, né, Gio? O celular não foca muito, né? No prato. Olha aí, galera. Agora dá pra ver como é que tá. É porque, às vezes, eu sempre coloco o celular no suporte, né? E não vejo, né? Mas, ó aí. Mas ficou bom, né? Pode acreditar, né? E eu vou finalizar o vídeo, galera. E o vídeo... Pro vídeo não ficar muito grande, né? Hum. Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, né? Meu filé de frango acebolado. Ficou de primeira qualidade, fala a verdade. Hein, mulher? Ficou. É por fazer mais vezes ou não? É. Então, eu vou fazer sim, né? Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário. E se não for inscrito no canal, se inscreva, beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo.